E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera, olha isso, o Gong Du, ele tá saqueando minha terra, cara, eu vou ter que matar esse cara, vamos acabar com ele, esse nosso exército aqui tá fraquinho, mas eu acho que dá pra matar ele, vambora, 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 ae, cuzão, derrota acirrada, força superi... cara, eu ganho essa batalha, Eu ganho essa batalha, vamos lá, vamos salvar, os caras subestimam nossas formações de batalha, vambora, vambora, ae, beleza, tem um cavalo, até que forte, lanceiros fortes, arqueiro forte, não tem muita coisa que consiga nos derrotar daquele lado lá não, mas vamos lá, Vamos pensar aqui, eu vou ter que utilizar, é, eu vou fazer umas estratégias aqui, vamos lá, aqui, Spear Wall, é, Spear Wall também, vocês vão ficar atirando, porque vocês não tem utilidade de verdade aqui, faz esse, esse gap aqui com esses caras aqui, Bota você aqui, você aqui desse lado, na real bota os três generais na frente, né, porque se eles tomarem o charge, eles vão segurar um dano muito fodido dos inimigos, os inimigos não vão conseguir dar dano na gente, vem pra cá, Ahn, acho que mais pra trás os crossbows aqui, pronto, mais pra trás aqui, cara, essa batalha não vai ser fácil galera, se a gente lutar errado a gente vai perder, vamos lá, Eu tenho como impedir dano de flecha com um baluarte de pedra, uai, esses caras tão, eles não vão vir pra cima? Ah, que filha da puta, cara, olha isso, cara, eu já enfrentei esses caras no passado, eles são cuzões mesmo, vamos, beleza, Vamos pra cima então, tem uma pedra aqui, a pedra vai impedir a gente de morrer, de ser flanqueado, coisas do tipo, vamos lá, olha cara, o amarelo não é uma cor que eu curta, mas ele fica bem, fica legal algumas unidades de amarelo, né, Eu gosto do vermelho, do verde, azul no Total War 3 Kingdoms, tem essas cores mais legais, ahn, deixa eu parar aqui, não, vou parar aqui, se eu parar aqui, a gente não consegue ser flanqueado, né, ahn, Huang Shao, Gondu, cara, tem que matar um deles no duelo, Ninguém quer duelar, ahn, Zankai, cara, o Zankai é forte, mas será que o meu, o meu não é mais? Vamos lá, vamos duelar com ele, vamos lá, tomara que eu ganhe esse duelo, mano, ahn, esse aqui duela, não, não tem como, eu vou até cancelar o duelo, Vou deixar ninguém aqui duelar não, o Zankai tá fudido Vamos pra frente aqui Ah, o cara usou a passiva dele de defesa Vamos mover a esposa do personagem aqui pra frente E usar com ela também a passiva de aumentar a resistência Koko Koko Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pronto, volta Buffei o nosso personagem Talvez ele não morra Nossa, o cara só se defende, mano O cara, o cara tem uma defesa infinita de perfeita ali Mais um pouquinho pra frente Vamos lá, mais um pouquinho pra frente É, ele tá apanhando O duelo tá rolando aqui Tem muito arqueiro do outro lado, galera A quantidade de arqueiro que tem no exército inimigo é gigantesca Daqui a pouco ela vai buffar a evasão de novo Vamos atirar a flechada aqui Matar esses guerreiros Aê, tão vindo pra cima Vamos buffar aqui Mete flechada nos caras Na neve é ruim de ver, mano Os cavalos estão indo pra onde? Eu vou segurar o duelo o máximo que eu conseguir Depois eu vou fugir, cara A gente não vai aguentar duelar, não Pensei que a gente fosse ganhar do cara Mas ele é mais forte Charge aqui Lanceiros aqui na frente Homens da floresta Vou matar todo mundo Não vai sobrar ninguém Vamos buffar o nosso general aqui de novo Ele não vai sobreviver É claro, mas Buffa ele mesmo assim Ah, acho que é melhor recuar Pronto, foge do duelo Caramba, gordinho Tu não ganha duelo, mano Aê, vencemos aqui A escaramuça aqui Esse buff do cara vai acabar já já O grito desesperado Mata aqui Pronto A gente precisa urgente, sabe do que? De uma arma decente pro nosso Pro nosso general Liu Dan O Liu Dan não tem uma arma boa A arma dele é muito ruim, cara Batei nesse cara aqui, mano Dá porrada nesse cara aqui Tá enchendo muito saco Dando flechada Melhor morrer Junta geral aqui de novo Pra gente poder marchar Vamos usar já retada aqui Vai tomar dano em área Nossa senhora O dano que eu tomei Vamos pra frente Caralho A Dong Li Ah, ela não é lendária, né? Ela é fraca, a Dong Li Vamos pegar esses caras aqui, mano Esses arqueiros camponeses aqui Flanqueando a gente Tá feio Charge aqui Todo mundo aqui é muito forte Pra eu ir pra cima Vamos buffar a armadura neles Finaliza esse cara aqui de uma vez Na real É melhor ficar com ela aqui parada, né? Se eu for pra cima dos... Opa, fugiu Beleza O Gong Du ainda é mais forte Ih, caiu o aliado O Gong Du vai ficar puto Porque caiu o aliado dele Daqui a pouco ele morre Ele vai morrer daqui a pouco Eu só não vou pra cima dele Porque eu não sou trouxa Esse cara aqui é muito forte Vamos lá, dá dano em área Pronto, fizemos cavalaria inimiga fugir Porra, Gong Du Tua vida encheu, cara Ai, vai morrer agora Vamos lá Acelera Vamos pegar ele Eu queria matar esse cara, velho Ele era muito forte A gente perdeu muita gente nessa batalha, hein? Hum, talvez seja pra matar ele Vamos lá Um talvez assim Por favor Mata logo Derruba ele no chão Tá caindo Tá perdendo vida Tá perdendo vida Tá perdendo vida Tá perdendo vida Vai Não deixa fugir não, velho Uma hora o cara morre Ah, vai fugir Vai fugir Mano Ah, que falta não faz uma arma boa nos personagens, hein? É a arma deles que é ruim Pronto, vaza daqui, doido Eu vou ter que ficar um tempo sem lutar, né? Perdi gente pra caramba Vou pegar a reposição com o que sobrou Expulsamos o desgraçado das nossas terras Eu não acho que ele ataca a gente Tem aquela questão Que se ele atacar a gente aqui Ele perde, não perde? Tá todo mundo Putz, ele tá na terra dele, né? Ih, galera A gente vai ser atacado aqui Deixa eu pensar aqui Alguma coisa aqui Talvez seja melhor recrutar alguém aqui Deixa eu pensar aqui Hum Uns espadachinhos mais fortes, não? Não, você é muito caro Tem que ser um barato Tem que ser um espadachinho Pronto Milícia de sabre é barata Se ele atacar a gente aqui Ele vai apanhar Tenho quase certeza O foda é que Tá eu e ele na nossa terra Tipo, tá eu aqui no meu lado E ele do lado dele Ele tem mais reposição do que eu Ele vai... Nossa, esse cara vai me ganhar, velho Deixa eu correr aqui pra cima Pronto Eu não sei se ele chega aqui Se ele chegar aqui Eu tô... Ele não chega aqui Nossa, que sorte a minha Tô fudido Se ele chegar aqui Eu vou morrer Cadê o outro exército? Ahn Esse exército aqui Tem que ficar parado Se a gente charjar ali A gente vai morrer Nossa, é muito ruim Fazer campanha aqui nesse lugar Ah, vamos lá Vamos ir pra cima Por um único... Por um único motivo É... Se eu ficar parado aqui na selva Eu vou perder recurso Eu tô no clima, terreno Essas coisas tá tudo prejudicando Vamos lá Vamos passar o turno E rezar pra não morrer no processo Coalizão com Don Joe? Ahn... Não Não Caramba Olha isso aqui O Don Joe invadiu minhas terras aqui Pra matar o cara ali Filho da mãe, velho Tá, pera aí Eu tenho que me recuperar O Gong Du fugiu pra cá Vou me recuperar aqui Vou ficar aqui dentro do povoado Até eu conseguir encher minha vida Ahn... Eu vou mandar embora Esses... Esses caras aqui E vou recrutar uns espadachinhos Mais poderosos Esses aqui Pronto Os espadachinhos de Jean Eles vão fazer muito mais diferença Ahn... Olha esse aqui Tirar... Vamos tirar suprimento do Shamok Sabotar ele Eu não quero o Shamok Encher o nosso saco, não Aqui não tem como construir Ahn... Forjas de ferreiro Depois eu vou construir Cadê... Ahn... Árvore Ahn... Influência de comércio Olha Olha É... Influência de comércio É muito bom, né? Magna... Olha isso aqui Vou pegar isso aqui Quem controla os cavalos Controla a China GG É meu Ahn... Trade com alguém? Não tem como Poderia ter com mais alguém Mas por enquanto não Ahn... Vamos lá Tomei o Settlement Vitória incontestável Aê... A noite perde menos gente Ahn... Eu vou espoliar Porque é terra de selvagem Foda-se A gente faz aqui A destruição Caralho Ficou nível zero Vamos lá Botar nível um aqui Gastamos uma grana aqui Ó É mano Gastamos uma grana aqui Com o saque Mas valeu a pena Tem problema não Passei a estação E terra aos hostis Eu vou ter que ficar um turno aqui Esperando Ao invés de atacar Vou ter que ficar literalmente parado aqui Enquanto isso Vocês fiquem parados aqui também Quando eu tiver Ponto pra comprar Essa parada aqui de Reposição Tá em recarga Eu vou comprar Pra recuperar meu exército Ou de lá Ou daqui O Matengue não atacou ninguém até agora Ele tá tipo O que que eu faço? Pra onde é que eu vou? Vamos passar Pacto de não agressão Com o vassalo do Liubial Ok Destruir Nossa Destruir o Anxu Cara E o Anxu tá longe Presença risível Olha isso Este general parece não se importar Com as consequências Das próprias ações Em território inimigo Ele saiu pra caçar A sós na floresta E se perdeu Os pedidos de ajuda Foram ouvidos pelas tropas inimigas E somente a astúcia de suas Tropas Salvou este general De uma rápida E talvez até merecida morte Que isso cara Caramba Vamos trocar a comida aqui Com o Menhu Que tá acabando aqui Vamos lá Menhu tá feliz Por eu ter destruído o Shamok E eu quero continuar Parceiro dele Vamos lá Vamos oferecer Comércio de alimento Com o Ogro Será que eu consigo Fazer um filho Meu casar com ele? Eu não tenho né Ainda filhos Na idade De casar Mas se eu tivesse Eu faria Vamos continuar Dando comida Na boca do Ogro aqui Eu quero tirar O máximo de grana dele Que eu conseguir Pronto Vamos lá Pronto Continua aí Menhu Fica aí na sua Tranquilo Não me ataca não Aqui em Shu Que é a capital Eu vou construir Forjas militares GG Ferreiro Aqui Vai ser comércio Não tem como Ser outra coisa Aqui O Mateng Tá muito louco Né Mateng Ele tá tipo Pra onde é que eu vou Mamãe Ai mamãe Pra onde é que eu vou O cara não tem pra onde ir Aí ele fica aqui Na minha terra Eu Provavelmente Vou ficar mais um turno Aqui parado Pra ganhar reposição Aí eu vou marchar Pra berola Aqui O mesmo Vou fazer com esse exército Aqui Não vou fazer mais nada Aqui Vou deixar os caras Paradão aqui Ou eu marcho Pra Não vou ficar Vamos lá Tem como dar upgrade Mais alguma coisa Não tem como dar upgrade Mais nada Vambora Vamos passar E o Anshu Sai fora Nasceu mais um filho Cara Caramba Tá bom Vamos lá Alguém fez um cerco Em uma cidade minha Deixa eu ver O que aconteceu aqui Alguém fez um cerco Numa cidade minha Ah Olha só Ah Engraçadinho Beleza Ok Vitória acirrada Bicho Eu não vou nem te dar honra Beleza Morre Não vou nem te dar honra De lutar contra mim Você devia ter ficado quieto Pronto Acabamos com o exército dele Renda Matengue foi destruído GG Porra Matengue Você tá de palhaçada comigo né Ficasse quieto no canto ali Sei lá mano Upgrade aqui Pra virar um Comércio de pescadores Eu quero Eu quero Ancoradouro Vamos dar upgrade Pra virar uma cidade Pequena Ocupada Daí vai virar Não Pera aí Tem que ver os prédios Aqui agora né Por que a ordem pública Tá ruim População Sério População Tá dando merda Ah Putz Eu preciso melhorar A economia Não dá pra sair dando Upgrade errado não Ah Vamos dar upgrade aqui Agora a gente tá Full HP galera Olha isso Vambora Quase full Vamos vir pra cá A gente daqui a pouco Já vem pra cá E toma Zanki Que é uma casa de chá Olha só Casa de chá Vai dar grana A gente vai poder Dar upgrade Nos lugares que Tão dinheiro Vamos dar upgrade aqui Cidade pequena Ocupada É nosso O que que Baixa a ordem Pública Enxu Cara O que que tá causando Ah População mano Porra Mas eu já dei upgrade né Vou ter que dar upgrade Em cidade grande Cara Maluco A população de chú É muito grande Eu acho que eu vou ter que fazer Um prédio de ordem Pública aqui né O foda é isso aqui ó Alojamento Que é uma É um prédio de comércio Eu vou demolir E eu vou fazer um prédio de Eu vou fazer um templo Eu vou fazer um templo aqui Vai ficar Vai ficar tudo certo aqui Vamos lá Não sei se vale a pena Ficar mais um turno Vale a pena não O Guangdu tem que ser destruído Antes do Do Dongjo Tomar a terra dele Se o Dongjo Tomar a terra do Guangdu Eu não vou ter terra Eu não terei O que tomar Ah caiu um item aqui Não caiu Uma espécie de Livro Não Não veio não Impressão minha My impression Eu queria uma Quiria uma arma boa Mas não vai ter Vamos lá Pacto de não agressão Com Hansui Hansui meu caro Não Liu Bei declarou guerra Contra Yuan Shu Liu Nasceu mais um Mano Pera aí Pera aí Pera aí O que que tem Na xereca Dessa mulher Galera Hã Hã O que que tem Na vagina Dessa mulher Cara Não para De nascer Criança Cara Dois anos Um ano Zero Zero Meu Ela teve gêmeos Como é que pode Cara A mulher Toda hora Tem um filho Eu queria casar Um general meu Mas eu não vou conseguir Cara A xereca Da mulher Toda hora Dá um bebê Vamos lá Vamos tomar A terra Do Gongdu Nossa O Gongdu Tá bem putaço Com o exército Ali Hein Gongdu Vai ter que vir Pra cima de mim Pra me enfrentar Cusão You're gonna have to face me Motherfucker Vamos lá Vamos tomar aqui A casa de chá É nossa Vitória acirrada Não acredito nisso I can't believe this shit Vamos lá Vamos lá A noite Acabar com esses caras Ae Vambora mano Eles vão descer por aqui Eu acho que vale muito a pena Tacar fogo neles E deixar o resto Deixar eles chegarem na gente Pronto Mete flechada nos filha da puta Taca fuego Eu vou usar a cavalaria Pra chargear os caras Quando eles estiverem chegando Vamos lá Charge aqui Charge aqui com os cavalos Charge aqui também Não vai sobrar nada Dos caras Daqui a pouco O fogo tá matando todo mundo Como que o jogo O jogo ousa dizer Que vai ser uma batalha acirrada Que jogo troll galera Maluca Muito fogo Muito fogo Too much fire Man Mata aqui Acho que não tem mais nada aqui, mano Acabou aqui, doido Vitória Quem é que vai ficar aqui lutando com a gente? Fugiu GZ Encerrar Ae Foi fácil, hein Não sei se vale a pena ganhar a aspiração Vamos só ocupar mesmo, né Não dá pra destruir tu Opa, nosso poder cresce Marquês Vamos lá Pronto E talvez tarefa, vamos lá Pronto GG, agora eu sou duque Ah O page nível com personagem Pacificamos o sul, essa região aqui Talvez eu deva pegar paixão Pra aumentar o dano da comitiva de cavalaria Acho que eu vou pegar Depois eu vou pegar O que? Hum Mobilidade, né Obviamente Cara, a gente tá muito bem nessa campanha aqui Eu só queria fazer acordo com o Manhu, né Queria que ele fosse meu aliado Vamos lá Vamos lá Grande tutor Você E grande diretor Você Pronto Ocupamos os espaços aqui das funções na facção agora Ahn Deixa eu ver aqui o nosso trade Como é que tá Olha Formar aliança militar Com o Don Joe Não Don Joe vai morrer Logo, logo Don Joe vai morrer Não vai ter nada Nenhuma aliança Que vai dar pra fazer com ele Qual que é a cidade Que tá dando mais grana aqui? Shu, não é? Eu queria ordem pública em Shu Mas falta gente aqui Vamos lá Altar Confuciano GG Altar Confuciano Vai ajudar na ordem pública Desse lugar aqui Ordem pública Deser Pera aí É O Shu é a capital Se não tiver Altar Confuciano Não adianta Vamos melhorar isso aqui Huan Zong Vamos melhorar a economia Cara, eu tô rico, maluco I'm fucking rich Ahn Cadê? Próximo turno A gente vai enfrentar o Gong Du Vambora Ahn Tá bom Aceita Pacto de inagressão Ahn Aconteceu umas merdas Vamos lá Vamos lá É O Sal Sal Ele tá atacando minhas terras Literalmente Ele tá invadindo Só que ele não tá Tretando com a gente População desse lugar é tão grande Que tá dando merda aqui Vamos dar upgrade aqui na ordem pública Eu não quero que revolte Isenta de imposto por um turno Um turno só Ahn Já atacamos aqui Acho que vale a pena, né? Vamos lá Vamos fazer um cerco aqui no Gong Du Ahn Derrota corajosa Acho difícil Ahn Vamos Ele não se rende Vamos matar de fome No próximo turno A gente acaba com o desgraçado Vamos dar uns upgrades aqui Gianning Ahn Comida Apoio da facção Já 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 sobe Vamos dar upgrade aqui em comida Em Gianning Aqui A gente tem que continuar avançando agora, mano Ajudar o Manhu na reconquista Ahn Talvez não seja muito bom esperar Vamos chargear de uma vez Utilizar a marcha forçada Cara, esse terreno é horrível Selva densa Horrível Pacto de não agressão Iwanshu Hansui Eu vou destruir o Hansui Eu não queria Ter treta com Salsal Por que que Salsal tá aqui? Ah, ele gosta de mim Ele tem pacto de não agressão comigo Ele tá sem comida Vamos oferecer comida pra ele? Vamos oferecer Cinco de comida pra ele E solicitar Pagamentos regulares Desse jeito Se ele entrar em guerra comigo Ele Desse jeito Eu como a renda A renda Que ele ganha E ele não consegue entrar em guerra comigo Eu vou recuperar uma grana aqui Que eu não consegui Por causa da isenção Simbora, mano Tô com medo de revoltar aqui Mas não vai revoltar não Vamos lá Ele quer acesso militar E ele vai me pagar Maluco Aceito Ok Vamos ver aqui uma parada A gente pode adicionar um personagem novo A corte Buscar um auxiliar Cara, tem tanta coisa que dá pra fazer aqui Rebelião Vamos buscar um novo personagem pra Pra corte Se vier uma mulher A gente casa ela Olha lá Enviei uma carta Um grande acadêmico Vai ser chamado Pra fazer parte da nossa Facção Eu queria recrutar uma mulher Pra casar com o meu general Liu Dunn O legal do jogo, né É que assim Mesmo os personagens não se gostando Eles se casam, né E eu adoro isso Em Total War Ah, eu não amo ela, pai Foda-se Casa Foda-se Casem e procriem Tá ligado? Eu adoro isso Deixa eu ver aqui Eu já tenho comida suficiente Aqui Eu não preciso criar mais nada Em Yunnan Vale a pena fazer isso aqui Pra se defender do Menhu Caso ele nos ataque Fortalecer nossas fronteiras Las fronteritas Fortaleceditas Custo de construção de mina Vamos pegar isso aqui Opa, peraí Vamos pegar a ordem pública Pro nosso império crescer Vamos lá Agora vamos vir aqui Em Shul E vamos ativar O imposto GG Conseguimos Conseguimos Segurar A revolta Que tava prestes A estourar, né Vamos guardar agora A ponto Pra pegar folheto De recrutamento Ou bufar O alcance De marcha Eu não tenho Ideia do que fazer Vamos lá Porra, Menhu O Menhu Tomou aqui Ih, o Menhu Tá derrotando o Shamok Já Talvez o Shamok Consiga se defender Do Menhu Não sei Violar a fronteira dele Pode dar merda Mas ele não nos odeia Vamos vir pra cá Ah, o Mulu O Mulu Ele é da Da facção Do Menhu Então tá tudo bem Tá tudo bem Então, tamo conseguindo aqui Já já Seguindo a história Talvez o Império Han Seja destruído Talvez Então a gente vai poder Tomar as terras Que eram do antigo Império Han Esse cara aqui Não vai me atacar ainda não? Ele prefere morrer de fome? Tá bom Tá bom Vou deixar morrer de fome Mais um turno Então, otário Vai ficar mais um turno Passando fome aí Cusão 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 Vambora Eu vou guardar grana Pra dar upgrade aqui Galera Na cidade Precisa de 4 mil Deixa eu aumentar a alíquota Pronto Aumenta aqui a alíquota Pro máximo Eu vou ganhar 4 mil No próximo turno Daí eu dou o upgrade Vambora Olha lá Encontro com um acadêmico Vamos lá Um personagem Com integridade Humanidade Sabedoria Ou prosperidade Cara Eu queria um general Integridade Ganhou uma armadura nova Eu queria Um general novo Ah, não Parece que não Não veio Vamos ver aqui Quem se juntou A corte Ah Ah Uma mulher Casa 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 com a mulher Putz, mas peraí Eu preciso dar upgrade Na cidade Primeiro Cara Eu consegui Yey Yey Sobrou grana? Não sobrou grana No próximo turno Eu caso os dois Caramba, mano Consegui Veio uma moçoila Uma moçoila Que vai casar Com o nosso General Vamos vir pra cá Para as terras do Shamok Vamos acabar com ele Vou acabar contigo, maluco Fuling será minha Eu vou ter mais uma cidade grande aqui E eu vou poder Dar uma volta no Sal-Sal Aqui, né? Cercar ele E acabar com ele Talvez Ou a gente deu sorte, hein, galera De ter conseguido Uma personagem feminina Pra Pra Compor nossa corte Isso é sorte E ela é lendária ainda Vamos lá, Gongdu É o seu fim Você não merece mais viver Você causou problemas demais É bandido É bandido Não respeita E vambora É, vamos lá, galera Essa não vai ser uma batalha fácil Só porque os inimigos são Turbantes amarelos A gente tem que Invadir com cuidado aqui Tem muito arqueiro Do outro lado Vamos usar nossa cavalaria aqui Pra Atrasar os caras Provavelmente eu vou usar a cavalaria Pra Matar os caras E dar suporte aqui no centro da luta, né? Mas se a gente puder Atrasar os caras E matar bastante no caminho Vai ser bom também Vamos lá Lanceiro Tudo aqui na frente Espadachim Tudo atrás Espadachim Tudo atrás Dá até pra dar o primeiro charge, né? Vamos lá Vamos dar o primeiro charge Você aqui Você aqui Você aqui Os espadachins também Tudo aqui Tudo dá o primeiro charge aqui O resto fica aqui pra dar suporte Os generais também vão tudo junto aqui Como não dá pra chargear lanceiro Tô com medo de dar merda aqui Então eu vou ficar de boa aqui Não vou chargear ninguém que nem louco, não Meter flechado aqui O cavalo passou Dá pra lutar É, dá pra lutar Mas eu não quero não Vamos vir pra cá Eu quero manter meus olhos Nesse lugar aqui Do campo de batalha Eu não quero ter que ficar olhando Pra tudo quanto é lado não Cara, é muito ruim ter que lutar aqui Com esses Eu vou cair do cavalo, quer ver? Não cair do cavalo Eu ainda tô no cavalo Maravilha Vamos ver se eu consigo passar aqui Usa a jarretada aqui Dá flechada ali A ideia é eu conseguir lutar Sem precisar tirar os olhos Desse lado aqui do campo de batalha Senão eu tô fudido Vambora Eu caí do cavalo? Não, tô no cavalo ainda Ataca aqui Conseguimos Vamos vir pra cima Vamos atacar aqui Eu tô quase morto aqui Mano O meu personagem aqui Quase morreu O O Zanglian Ele quase morreu Pra Pra flechada Dos caras aqui Putz Cavalo ficou preso aqui Nos lanceiros Aí é foda Aí não tem o que fazer Morreu Mosquei com a cavalaria Os caras tão muito rápidos O cara tão mais rápido que eu Ataca pelas costas aqui Ataca pelas costas aqui Deixa o Zanglian tranquilo aqui Estamos vencendo aos poucos aqui Vamos vir pra cá Gong Du vai cair Que é o mais forte Como sempre Eu vou manter Todo mundo junto Ok Todos os meus lanceiros Vão pra cima Desse cara aqui E os espadachins Já podem ir pra cima De outros aqui He's low Defesa Vai dar tudo certo Galera O foda aqui É matar o desgraçado Do Do general inimigo É sempre os caras Que mais dão trabalho Aqui nessa merda Aê porra espadachim Vai embora cara Os caras tão loucos aqui Vai embora logo Tá caindo o cavalo Velho Ah droga Pronto Derrotamos esse cara aqui Vamos derrotar esse outro aqui Vamos dar o danão em área aqui Vai derrubar Pronto Fugiu Vem pra cá Muie vem pra cá Pra não morrer Rufa geral Cara Que batalha fodida Ataca pelas costas aqui Não Não quero tomar flechada Deixa eu voltar pra cá Vai morrer doido Vai sobrar só um general Se a gente matar Matou Matou Boa Matou Vem pra cá Pra cima desses caras Acho que eu vou vir direto pra cá Eu tô sem cavalo Filha da puta Anda Mano Olha isso O cara tá muito louco As vezes o Total War 3 Kingdoms tem essa merda O cara tá parado ali Vamos lá Vamos atacar aqui Os arqueiros não aguentam o charge Charge aqui Ae ganhamos Unbelievable galera Que combate maneiro Esse foi bom Esse foi bom GG Vitória pírrica Ae maluco Acabamos com o Liu Zhang Quer dizer Eu sou o Liu Zhang Acabamos com o Gong Du Pegamos o arco dele Gong Du meu caro Eu vou espoliar tua terra Tchau E destruímos ele Saqueadores não merecem perdão Os saqueadores Andam com o pau na mão Bom Ganhamos Eu vou encerrar por aqui galera Vou pegar zelo aqui Com a Com a nossa Com a nossa esposa Lutou bem esposinha Mereceu Lutou bem Mereceu Ela é muito fraca Ela não é lendária Ela não tem habilidades Para Para poder Tancar Bom Agora a gente tem que se preocupar Com o Hansui Aqui em cima E o Dong Zhou Dong Zhou vai morrer Provavelmente em algum momento Da história O que tem para dar upgrade aqui Bom Até o próximo vídeo galera No próximo vídeo Eu continuo a campanha Eu vou estar dando upgrade Nas coisas aqui Em off E é isso Fui